Vai matar, vai matar ou vai morrer Só quem passou desodorante, aí joga uma mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vem que vem, vem, vem que vem, vem Mata ele, caralho Celtic, 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 Celtic Sabe que eu vou chegando, você é escroto Geral sabe que você faz meinha com o cracudo na praça da Zé Garoto Sabe que eu tô improvisando E depois dá a bunda pro cracudo pra ter espaço pra ter batalha no recanto A rima é braba Dá o cumpo, mendigo, só pra rimar na calçada Não se espelhe Aí vai lá e você fica pancadão Rimando contra a parede Fala até de crack, beleza No freestyle, mano, ele é otário Só que esse cara de presente, o crack ganhou de aniversário Por isso que agora, mano Sabe que agora minha rima aqui sobresalha Sabe por que ele gosta de crack? Você puxou o boato do seu pai Por isso que agora chego aqui Ele não tem nem improvisação O que é que vou mostrar no freestyle? Sabe que eu tenho um dom Ele até fala até do recanto Freestyle é a rima extrazaza Existe um recanto onde eu sou humilde e te dou uma vaga Batalha de merda, nunca que eu vou pisar lá Pelo amor de Deus e é hoje que na sua cara eu vou pisar Não adianta tentar na improvisação Ideologia é o caralho É melhor ficar rimando gastação Porque sabe quem vai ideologia perder? No freestyle manda disciplina Mas antes pra ele ganhar de mim Tem que vir na batalha e passa por cima Pô, coisa que ele não faz Tá ligado que eu mando que no artefato Se é carrinho de mão Na sua frente eu sou veloce e rápido Meu mano, eu sou nota 10 Você é viado e fica com essa mãozinha Que nem um dinossauro reto A rima é oriunda Você é viado Todo dia você dá a bunda Cara, bala de pato de merda No freestyle eu mando a tina a favoro Eu que como sua irmã Boto na chota e a bota dele afaca o fogo Por isso que agora morre, mano Por isso que a cara errei Sabe que eu sou sensei Eu te mato hoje também e na próxima vez Ah, vai tomar no cu, meu mano Pelo amor de Deus Sabe que aqui não tá com febre Porra, você é virgão Pra comer mulher Tu tem que ir no puteiro de neves Tá de marola? Pelo amor de Deus Calma, tem mais uma Pelo amor de Deus, meu mano Papo reto, reze Você come travepo Inés Caraca, olha o que ele fala No freestyle eu mando de janeiro Mano, você é menor de idade Como esse cara conhece o puteiro Esse cara, mano, pensa que é sagaz No freestyle sabe eu sou demais Mano, vira maior de idade Porque nessa idade tá sabendo demais Segundo round Vem, pô Vem, pô A gente já gostou, vem, pô E mais em três Dois Um Esse cara fala até de puteiro No freestyle usa aqui minha mente Ele fala até de puteiro Faço putaria na sua mente O que agora eu mando aqui Mando freestyle na situação A putaria que eu faço na mente É freestyle pro é pros ação E o que a... Tá perdido no freestyle a rima exalta Calma aí Acalma o coração e tenha minha palavra O que agora eu vou chegando assim No freestyle manda que se caô Esse cara só fala Fala de pantila tem nada Só decorador Hoje na casa do seu pai Vai rolar uma cocaína Sua avó dorme no chão E sua mãe dorme na pia O seu pai ele te espanca E tu chora todo dia Sua mãe desmaiou seu pai Com um casco de crackudinha Hoje lá na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Seu pai desempregado E balançando a latinha Pega a visão, pega a visão, pega a visão Não tem que reclamar do seu pai Minha rima estressalha Agradeça ao seu pai Que ele te dá comida em casa Hilari, lariê Oh, oh, oh O seu pai te abandonou Oh, oh, oh Mano, rima sem caô Oh, oh, oh Tu dá o cupo cracudo Só pra virar morador Oh, 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 oh Oi, 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 oi Ah Só pra poder virar morador No freestyle ele era um espantalho Um dia ele tava carente Mandou loja pro pai O pai vai pra casa do caralho Oh O que agora eu mando aqui tranquilão O que sabe que eu te mato Sempre, toda vez que bato Te bato a aprovisação 3, 2, 1 Pelo amor de Deus, tu toma um pau Com essa botina tu trabalha no funeral Mas sabe né meu mano Tô no Rio de Janeiro Quando sua mãe morrer pode pá que eu vou ser o coveiro Calma aí, eu tô olhando bem No freestyle a rima se engana Mano, seu pai trabalha no iFoot Tu é filho de nego drama Então Pelo amor de Deus, eu chego na paradinha O peito da sua mãe é caído Ela faz embaixadinha Meu mano, sabe que eu vou chegando Sem estrume O peito da sua mãe é caído Ela joga pra trás e faz de bag de iFoot Ó, poucos gritos, poucos Faz barulho, quem gostou mais da rima do McHC Coelho E aí pensando de uma forma diferente Mão pra cima e muito barulho para FP FP classificado para a próxima fase